Então, eu não sei se são exatamente os nomes dos caras da Índia, Rafael, sinceramente. Mas deve ter com certeza referências ao Deus do Shiba, do Ganeja, toda essa galera aí, mano. Deve ter vários parecidos. Eu não manjo muito de Índia, velho. Vamos ter os homens mamaco correndo atrás do povo? Então, os homens mamaco é aqui, né? O rei macaco fica aqui, ó. É pra estar aqui. Um dia, quem sabe, longínquo, ele virá. Resta apenas aguardar e rezar a homens macacos. Enquanto a gente canta... Lá vem o homens macacos correndo atrás de mim. O homens macacos que não tem alma e nem coração. Se esse cara me pega, ele vai me matar. Cara a cara. Eu tinha esse jogo na minha infância, velho. Na vanguarda da batalha, coberto de sangue e só os deuses sabem mais o que, atirando, cortando e furando o inimigo até que ele morra gritando. É lá que você encontrará esse ser. Dano de prédio explosivo, mas 100%. E eu tenho que botar em vídeo vanguarda. O cara voltou? Dano de prédio explosivo! Ficou com medo, amigo? Falou mal. Boa noite. Falou pela presença. Jefferson, caminhões... Depois dessa campanha, cara, segundo o que a gente alinhou previamente na votação, eu ia fazer a narrativa dos Anões do Caos no Reino do Caos e depois a gente ia jogar no Impérios Imortais, a campanha deles. Mas, com o mesmo senhor, a gente tinha alinhado isso aí da votação, já. Então, esse é o plano. Para não queimar dois senhores de Anões do Caos de uma vez só, né? Porque eu sei que a gente não gosta desse mapa aqui. Eu, eu mesmo já não gosto muito de jogar esse mapa. Então, para ficar justo, a gente faz uma campanha normal. É, se acabar a energia, é porque tá chovendo, gente. Se acabar a campanha aqui na narrativa, a gente vai para o Immortals Empires e é isso. Eu só tô jogando isso aqui por causa da narrativa mesmo, para a gente ver se vale a pena, por causa da narrativa. Sempre julga disso aí, viu? Você, amiguinha, vem pra cá. Vixe, mais uma resolução automática, esses Goblins, tudo vai morrer. Atacar as Arnagrunt para quê? Ela é minha, já? Vou atacar a minha própria cidade, viu? Mina de Sinabrio. Aqui perfuraram um posto profundo para mineração, pois encontraram um vasto e valiosíssimo veio de Sinabrio. Ou pedra de sangue. Ih, esse aqui não dá nada. Tron Apgru. Traz, tá barato. Traz, tá barato. Groma, draz, Zul. Dume, Thalmanci. Cara, eu vou deixar... Zul, uma jar. Porque é muito herói esses exércitos também, velho. Eu nem pretendia atacar a Zarnagrunt, de qualquer forma. Thalmanci, anunto. Esse aqui tá barato, tá intancável. Pô, é muito bom. Eu queria muito um áudio para eu mandar no Zap. Quando eu pedi para alguém trazer uma coisa do mercado para mim. Mas tá quanto isso daí? Ah, tá tanto. Ah, está barato. Ninguém ia entender nada do que eu mandava na minha família, mas eu ia entender e eu já falei isso. E aí tio, boa noite, tudo bem? Tá, tem um comboio que tá rolando ainda. Estamos chegando, estamos chegando nas últimas, amigos. Falando em dificuldades, um jogo que colocou dificuldade a mais aí foi o Age of Empires 4 lá, velho. Tem, sei lá, umas 6, 7 dificuldades agora no jogo. Eles tiraram a trapaça que a máquina recebeu de recurso das dificuldades mais altas. Aí agora ela só realmente joga muito bem, aparentemente. E aí, Daniel, boa noite. Vamos buscar energia de novo, aí eu só tento amanhã de novo. Desembaram muito, gente, meu Deus, velho. Opa! E aí, velho, beleza? E aí, velho, beleza? Encontro de comboio, eu tenho que botar todos os Roby Goblins. Roby Goblins, sempre. Master of Jorahoo! Tá, Master of Jorahoo! Vamos pra Urt Bad. Esse aqui também é um lugar que eu não vou deixar isso pegar de volta. Dente de ouro morreu. Morteiro, Guarnição. Level 5. Pode buffar a Tormenta Cinzenta aqui. Aqui, vamos colocar aqui, buffar os Roby Goblins, né, que eu tava colocando. Pra você, coloque-se aqui, que vai aumentar a velocidade de 10% e o volume de vestido é mais 15% para os Roby Goblins. Pega eles. Um dos fatores que contribui para a inexplicável longevidade de gordos é a agressividade e violência que ele demonstra diante do inimigo. Ou de qualquer um, na verdade. Tá, é que eu não estou reponderado aqui. Por favorzinho, não acabe a força de novo. Geleira Perene. Esse fragmento de gelo perene é o símbolo das tribos norscanas e da lealdade infinita deles aos poderes destruidores. Resistência física 20% e o possível ataque de frio mortal. Ok. Aqui. Eu sei que eu tô sendo atacado ali em cima, mas dá pra gente continuar aqui por hora. Pra terminar de destruir a facção do Zalming. Então, vambora. Jefferson, caminhões. Negra pra cá. Zuru. Aqui. Vou jogar pra vocês caras botarem o ponto automático aí pra mim. Bragg. Bragg. Bragg você não vai aguentar pegar Bragg. Que é irônico pelo seu nome Remar. Vem pra cá. Bragg. O que é isso? Tá, quem falta, quem falta Vamos só trazer pra cá Gort, como estamos aí? Não muito perto, mas também não muito longe O Exército de Hobby Goblins aqui Pode vir pra cá Acho que tinha gente, não tinha? Não mais Vamos aí, muita produção Ateria-prima para todos Pois é, Nélio, a energia tentou me derrubar, mas eu voltei Só voltei porque eu descobri que eu posso mostrar a batalha final Hoje já, então Para não ter que adiar muito Já vou tentar fazer na live de hoje No máximo até uma hora Acho que dá pra fazer Ok, passamos Acho que mais uns dois turnos Pra gente pegar as duas elíquidas Porque eu só vou fazer a batalha final Por isso que eu vou pegar as duas Porque a gente vai ganhar bônus Ei, eu sou Orpheus Grumbic Barag Ulttrauni Kubelu Grutas Encontro de comboio Vamos recrutar os logros Astragot Agora que a gente já pegou as cidades aqui A gente volta Pra cá Pra pegar as cidades que eles pegaram de mim Boa noite Aqui a gente vai atacar Kiang Outra facção que pode sair aqui Homem-tigre Porque realmente existem Assim como os Homem-macaco É praticamente uma variante do bem Dos Homem-esfera, diria Tá, aqui pode colocar O que que eu bufei aqui mesmo? Projeto Infantaria, né? Tá Infantaria aqui Esse que eu já tinha lido Zarak Tá praticamente full de novo Vamos subindo Vamos subindo Gefferson, caminhões Eu acho que eu posso Buffar uns monstrinhos aqui, cara Eles não tem nenhum buff Porque só invidio de vanguarda é meme, né, então Só pra liberar alguma coisa aqui pra eles Frenesi Frenesi spraytar Pode ser frenesi O que é que acontece, Gui? O que é que acontece, Gui? O que é que falta? Bragg Consegue derrubar isso daqui pra mim? Um pouco de sacrifício, mas consegue Eu já coloquei pra todo mundo ganhar ponto automático, então não se preocupe É... Zurkishin Eu vou começar a montar um exército bolado aí Quase eu montei todos os drogas dentro do seu exército, pra ser sincero E eu acho que eu vou fazer isso mesmo, cara Porque tem muita hora pra colocar Eu não vou ter tudo isso de exército E eles tem que ir pra algum lugar E eles tem que ir pra algum lugar Na real A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dinheiros, dinheiros Põe sua magia ai, cabeça ardente A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor não me passar peste até chegar no meu objetivo A CIDADE NO BRASIL 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 O que o sal dá pra vocês? Salinas Após ser distraído o sal é preparado separado, refinado e repartido para diversos usos. Manutenção menos 5% para unidades de morte estridente. O que é a unidade de morte estridente? Esse? Não. O que é a unidade de morte estridente? Jamais saberei. Artilharia? Ah, é o morteiro. O morteiro que não é morteiro, mas é de míssil, sei como você entende. Aí eu gastei tudo, com certeza. Então, o resto é tudo para colocar sozinho. Eu queria que tivesse o Senhor de Exército e o Bull Centauros. Eu vou fazer um exército 20 Bull Centauros, foda-se. Ia ser muito louco. Mas temos que aguardar mods. Mas me diz. Esse é o meu lugar, muitoρο, enquanto eu moro e as minhas Jaca e Carvalho. E o chapéu tem muita herói aqui Porque ta tudo do talo as unidades aqui Não tem espaço para mais nada Racha cuca que tinha pedido para fazer Esse cara era tempo de mostrá-lo Não sei se o ataque saiu caro em Stirland Logística do cerco O dom natural dos Dalizar para a logística permite que eles extraiam o máximo dos arsenais e intendentes quando a necessidade surge Defesa corpo a corpo mais 5 e munição mais 20% ao defender cercos Maravilhoso Aí aqui e friteou lá de novo Vamos para cá Talvez eu tenha que lutar Esse aqui agora não está alto Ah não Obrigado Rombo na muralha Que me evita de fazer batalhas inúteis Que eu fiz 80 vezes O morteiro já está em andamento O morteiro já está em andamento Galá A escritório já está em andamento A escritório já está em André Que me evita de passar O morteiro já está em andamento Ou seja, um brilhante Eu não vou para cá Não vou para cá Não, não vou para cá Eu vou para cá Eu coloquei a evasão, você pode deixar bufando aqui os amiguinhos, os estados dele estão bem ridículos, galera. Brag... É, Brag a gente tem um probleminha aí, né? Probleminha chamado Katarine. Que você não briga com ela sozinho, né? Jefferson caminhões, alcançamos o cara agora, alcançamos. Isso aqui é a relíquia menor. Vamos voltar, porque lagartos aqui tem muita unidade que a gente não testou ainda, né? Então, bora. Aqui a gente tem um morteiro, tem que botar o terrorizante, a gente tem essa maior belezinha aqui também, que vai ser usada por antigrande. Você. A gente tem um Kadai Destroyer, né? O Strider Kadai aí, pra quem não conhece. Essa belezinha aqui. Vai tirar x1 com o Sauri Pavoroso, eu não tô nem aí. Se ele vai perder ou não. Mas vai tirar x1 com ele. Guarda Infernal de Glive de Fogo. Na cidade, por um jeito mais forte que a gente tem aí, na cidade do caos. Muito bom. E pra linha de frente, a fantaria mais forte que a gente tem, que são os Jurados de Ferros Infernais. Que eu colocaria eles aí, lado a lado de força de tanque, para os quebra-ferros, né? Que a gente tá acostumado aí dos anões normais. Vamos ver, vamos ver. Vocês eu vou usar pra pegar os camaleões deles, só pra esconder vocês em algum lugar. E você, meu Maguinho, pode ficar... Aqui. Vamos pressionar um pouquinho mais, só pra pegar o alcance do Morteiro. Aí já tá perfeito. Simbora, atira na Guarda do Templo. Vocês não precisam se mexer quando você for tirar, tá? Mas eu vou te capar em outro lugar. Ok, obrigado. Tome! 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 Não, não. Então continua a sua! Não está. Certo! Não, não. Não está. Não está dentro de você, cara. Não está dentro de você, cara. Não está dentro de você. Não está dentro de você. Deve ter alguma coisa Ah, até daí Vocês são tu, Bailos Deve ter alguma coisa na sua Deve ter alguma coisa Eu sei que é uma coisa meio difícil de falar Ah, até daí Eu perdi a visão deles É Que filha da puta Eu esqueci completamente Essa habilidade Eu sei que é uma coisa meio difícil de falar Mas eu perdi o salário pavoroso de vista Eu sei que ele tá aqui no meio agora A minha irmã Os caras estão ali Prova de chuva Prova de chuva Pai Nossa, meu cara vai deletado Que isso? Vou Vá 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 Toma de direita aí pra ficar esperto Pessoal favoroso já foi de bebês, hein? Ah! Os caras estão vindo! Final ataque seu aqui e eu vou! Pese a sua dança aqui! Fica sua dança aqui! Nascimento Federal! Acosta aqui não sei! Por que a Relíquia dos Anões está com uns lagartos? Por que a Relíquia dos Anões está com uns lagartos? Por que a Relíquia dos Anões está com uns lagartos? Por que a Relíquia dos Anões está com uns lagartos? Por que a Relíquia dos Anões está com uns lagartos? Por que a Relíquia dos Anões está com uns lagartos? A Relíquia dos Anões está com uns lagartos, mas não diz algo sobre isso. Eu acho que vou ter que juntar a força dos dois aqui pra gente pegar esses caras aqui em cima, velho. Morte, só preciso que você pegue a relíquia ali em cima agora, velho. Ou seja, eu não tenho muita força pra fazer muita coisa, né? Porque tá todo machucado aí. O dinheiro aumentou, horrores. A gente começou essa live com 1000 de renda, velho. Ah, não, 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 não. Tá tudo certo. Então realmente é só passar o turno agora. Será que dá pra teleportar pra batera final? Acho que sim, né? Então vou ter que voltar todo esse caminho com o Astragoth, nossa. Eu ainda quero trocar os dedos da Astragoth, né? Que ele tá com um monte de dedos de lixo ali. Então vou precisar trocar umas infantarias dele, velho. Acho que nem vou teleportar. Vai acabar demorando só por isso, porque a batera final deve ser foda, então... A gente tem que ir pensando nisso. O cara conseguiu bater nem no Zooro, quer bater no Kairos, Zé. Confederou! O Odeol Vendrin! O Odeol Vendrin! O Odeol Vendrin! O Odeol Vendrin! Tá, aqui pode colocar a melhoria para o manto de fogo. 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 E aqui para tomar menos... Opa, achei que era ataca a distância. Metal e carne viva. Conforme o centaurido envelhece, a carne deles se torna um combo metal. Ficando mais difícil de ferir, mais celery para curar e mais resistente a ataques mágicos. Limite cura de batalha mais 10% e resistência global mais 5%. A melhoria para o manto de fogo. A melhoria para o manto de fogo. A melhoria para o manto de fogo. O manto de fogo. A melhoria para o manto de fogo. A melhoria para o manto de fogo. Beleza. Só pra começar aí. Peguei até uma a mais quando precisava. Enquanto isso dá tempo do Gort pegar o último exército pra mim. Inclusive o que é que está recrutando pelo Global que está ocupando espaço do recrutamento? O que é o Airdrum? Um de vocês! Aí, aí faltou dinheiro. Quer spoilers aí? Spoilers do que mano? Travata na final? Espera aqui que eu vou querer spoilers do negócio que eu vou fazer aqui em algum momento. Acho que dá para alcançar ainda, hein? É isso aí. Ardugal Sufrer Dabarathun Dabarathun Ele é um rinque Ele é um Wulthrump Eu já coloquei pra colocar Ponta automática Então não precisa esquentar com isso O Juro aqui não vai pegar nada por hora Cadê Gort Cádê Gort Eu vou subir para cá, se matar aqui, não se machucou nada o exército, muito bom, e de onde que eu consigo tirar dinheiro aqui, peraí, tem sempre que pegar aqui, assento, Beleza, peguei todos os assentos, deixa eu ver nas cidades, Eu não vou lembrar o que gastou dinheiro para fazer, acho que esse aqui é todo obra, todo um monte de obra, A gente vai esperar o próximo turno mesmo, por que não liberou mais projétil, eu achei que tinha quantidade necessária já, Ah, é porque o Gorch está com um monte, né, aí não vai dar para recrutar, vou ter que esperar ele bater nos caras lá em cima para poder pegar uns para mim, né, Eu vou tirando esses daqui por hora para acumular arma, que eu não vou usar, esse aqui eu vou usar, o jeito que está aqui, beleza, Quatro artilherias acho que está mais que o suficiente, não tenho muita necessidade de ter mais, Só uma coisa também que eu queria checar, Cagote, eu vi que está com uma armadura meio merda ali, uma armadura ainda cinza, né, Vou pegar a impressão desse cara do comboio aqui, que dá barreira e resistência a feitiços, os auxiliares, Esse daqui que dá balável para a unidade designada, Hum... Alcanço de movimento, por que não, taxa de pesquisa... É isso... Passemos... A relíquia é cada vez mais perto de nossa conquista... A relíquia é cada vez mais perto de nossa conquista... Esse cara vai declarar guerra na gente agora... Vai demorar um pouco para chegar aí, velho, até poderia defender, mas, sinceramente, preguiça... Teleportar para a relíquia eu acho que não, mano... Conta de comboio... Sem atras... Deixa eu ver... Hum... Não... Só fala para vencer a batalha, mas não dá nem a opção de ir até lá... Também não aparece aqui, só a batalha final... E nem a batalha final ele está deixando teleportar, para ser sincero... Não aparece aqui o... O negócio de teleporte... O que, sinceramente, quebra as pernas, literalmente... E até... Caraca! Eu vou deixar esses Ogri em paz, aqui, para pegar o que declarou ganhar em mim agora... Deixa eles se virarem aí... Se não tem teleporte, eu ia ter mandado o Jefferson caminhão nessas batalhas finales. Fica sofrendo aqui. Antes que eu gaste o meu dinheirinho, quero um Cadai Destroyer comigo. Sei que eu já tenho tudo que eu preciso. Logo eu não vou precisar de vocês. Eles são os grandes. Acho que vou pegar até uma variante lute grande dele. E o Arthur, boa noite. Relaxa Felipe, vai ficar salvo a live depois. Vai se ver depois. Vai se ver depois. Galera, de próximo turno a gente chega ali. O que é o Senhor? O Senhor, o Senhor! O Senhor! F*** eu posso. Só preciso chegar nela. No momento eu estou montando meu exército principal para ir para lá. Eu realmente devia ter só voltado andando. Exatamente o mesmo tempo. Ao invés de ter feito isso aqui que eu fui. Mas agora já foi. Podia loadar? Podia. Mas... Seria mais rápido só ter andado até lá mesmo. Já que não dá para teleportar essa giromba. ... ... O cara me ignorou fodamente aqui, estou do lado dele. O meu exército está passando por uma melhoria, uma melhoria super necessária de última hora. Mais um desse, fecha 4 cavalarias, aí 4 projéteis depois do outro place para liberar espaço e estão prontos. Suplementos de cerco, é necessário manter estoque de comida, armas e munições, pois até um agressor perpétuo pode acabar em uma posição defensiva e é necessário estar pronto para todas as eventualidades. Suplementos de defesa, mais 500 para toda facção, desgaste menos 20% ao defender cercos. Maravilha! O que eu quero dizer? Avanrag! O que eu quero dizer? Os alunos estão descendo. Os alunos estão descendo. Ih rapaz, o cara brotou com um bonde aqui A B está formada, a clássica Corte Aqui é o que vai estar mais difícil A última relíquia é maior e a última relíquia é no geral que falta Corte 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 Recupera a relíquia de Grimnir, aí já é outro plano, aí tá. Uma coisa de cada vez. Uma esposa glorificada aqui dá mais trabalho. Algo se agita nas profundezas do esgoto. O que que se agita aí? Algo atrás de mim. Algo atrás de mim. Os sapos coelentes estão protetendo as águas profundas, maldito sapos coelentes. Mas eu posso prever seus movimentos. A gente está de boa aqui, não precisa de propômetro não, pode arranhar esse cara aqui. Os grandes impuros. Aqui não, sapinha. O cara não poderia trazer aquelas moscas pestilentes e magias. Agora não. Tô resolvendo outro atrito aqui. Tô tomando um projétil aqui, família. De manhã caiu. De manhã caiu. Deixa mais... Não! Obrigado. Seja de nave. E aí Ah 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 Bem que eu queria que ele tivesse um subterrâneo desse jeito aqui Pra ele jogasse com o Nervo Alguém mais? Ou a relíquia é minha Opa, beleza Beleza Pode pegar só a reposição aqui mesmo Totem maligno Para alguns o ódio se dissipa com o passar do tempo Não para os anões do caos Cus a raiva é inarredável Dura por toda a eternidade E quiçá um pouco mais Quiçá, essa gira é da onde? Sopa de ódio, ataque de chamas e armadura de lacerada Através para pôr mais 24 Pedeiros do inimigo, menos 4 no exército de inimigos locais As faixas douradas de Grimnir Grimnir com a cabeça raspada e expondo para o mundo A pele tatuada viajou para o norte para enfrentar o caos Levando apenas algumas peças de ouro Aprende o movimento de campanha mais 10% Vida mais 10% Essência feitiços 40% A habilidade matador do caos E a tributa em vídeo de vanguarda Ok Tchau para vocês Voltem Tchau 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 Tch Tchau Pesquisa, vamos de guerra total, feras de czar, não, esse daqui, está lá em cima, bufa na artilharia. Agora a gente pode colocar comando inarredável, sacrifício carnal que dá vigor perfeita e inabalável e a espada flamejante. Tenho 20 mil dinheiro para gastar, não tenho nem o que gastar porque só quero fazer a batalha final porque já vou jogar a campanha de novo. Não tem muito o que mostrar agora. E o tempo está correndo aqui. Tenho uma hora para fazer a batalha final. Tenho uma hora para fazer a batalha final. O outro cara realmente veio para cima. No campo aberto não dá para defender esse aqui não, mano. Só com Goblin. Aqui a gente apanha 100%. Traskraft! Traskraft! O outro cara acaba de des Forte. Esse aqui também para não ficar dois turnos parados, eu recruto lá com o carinha. Eu recruto daqui, que depois é só chegar e pegar para ele. Vocês... Aqui quebrou que eles vieram aqui com dois caras, né? Vou deixar a silenciade de boa aí, defende se conseguir. Quanto que eu preciso aqui? Trezentos... Eu vou mandar um monte de gente para cá. Floresta de Douglas. Floresta, floresta, floresta... Acho que eu te mandei para o lugar errado, mas está tudo certo. Sacrifício de sangue efervescente. De acontecimentos tão horríveis, surgem coisas maravilhosas. É assim que os cadais ar são feitos. Defesa corpo a corpo mais cinco e força da arma mais 10% para destruir dois cadais. Aí a defesa só para o natifogo. Eu dei uma concluída na guarnição ali, espero que seja suficiente. Vamos ver, vamos ver. Nossa, esse cara vai querer bater na gente agora, né? Não sei lá, né? Vai precisar no exército aqui. Deixa eu montar um exército aqui, mano. Boa noite, boa noite, muito descanso aí, velho. Só para garantir, velho. Você sabe que eu adoro batalha defensiva, cara. Mas realmente estou com pressa hoje mesmo. Porra... Ah, eu não vou resistir, vou ter que defender. Tá, mesmo esse esquema a gente vai fazer aqui. Só que agora a gente tem mais ponto para gastar. Então, barricada aqui. Torre de dois mil aqui, talvez. Ou de mil aqui. Ainda para colocar outra de novecentos aqui. Que ela pega o cancel também. Vai ficar duas atirando. Acho que está ótimo. Vocês primeiro aqui, né? Bom, arqueiros, vocês são os que conseguem acertar daqui. Então... Tem menos da guarnição, né? Vai ficar. Tá, artilharia. Pode ficar aqui. Tá, artilharia, pode ficar aqui. O voador vai ficar na minha mão aí, provavelmente eu vou colocar vocês depois. Acho que é isso. Aqui eu vou substituindo conforme necessidade. Aqui eu vou. Vamos! A gente vai atacar! A gente vai atacar! A gente vai atacar! A gente vai atacar! Cadê o grãozinho? A gente vai atacar a reforça. O grãozinho está no reforço. Na real, temos dois grãozinhos. Olha que maravilha, hein! Está riscado de jogar esta aqui. Está riscado de jogar esta aqui. Aqui está! Está! Que teste! Uma gordura! A gordura! Cara, se eu não posso tomar dano quando eu ativo aquele negócio, eu posso pegar todos os pratos deles, atirar em mim e usar a parada. E assim a gente vai ficar de boa. Vá! 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 Vocês estão indo pela volta mais longa. Até chegar aqui eu morri de cansaço. Talvez eu já precise deixar uma galera pós desse lado aqui. Pra casa vinha com graça, né? O que me quebra é só a parte da artilharia, porque a artilharia não vai ter uma visão boa desse lado aqui. É muito prédio aqui, é muito bom. Opa, mas parece que tem uma galera que está vindo daqui ainda também. Hum... Então fica aqui, né? Fica parado não, boy. Ok. Ok. Ustamina! T BACKGROUND! Sorda com! Pronto! TAMBADEM! TAMAAA! 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 Comprar o bug e as unidades não atirarem nas morais internas? Aparentemente. O que é que eles acertam, velho? O que é que eles acertam? Começou a tomar magia. Imagina, apareceu a caveirinha? Eu acho que o morteiro pode virar aqui para esse arqueiro, querido. Aí agora foi. Beleza. Aí é bom demais, hein? Eu gostaria de defender ali, porque eu pego uma posição boa para atirar. Se você chegar ali com as unidades ou não, é outra história. Eu chuto que não. Vou chamar uma destrigação para chegar lá, espera aí. O que é a maga? O que é a maga? Eles vão sair! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Os heróis meus talvez vão. Boa. Tchau. 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 Tau. Tchau. 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 Coloque-o! Nós fazemos a nossa marcha! Mas o herói aqui, tadinho, eles não precisam lutar mais não, eles já fizeram o máximo. Eu acho que esse grupo conseguiu terminar de limpar velho, espero né, porque eu contei o que sobrou. Em teoria, vencemos, só por esperar mais 30 segundos aí. Virei as quatro para estrela desse cara, morreu, 100%. Ainda bem que eles viraram uma artilharia, não é uma infantaria, nada a ver. Ufa! Suada da batalha, viu? Não sei se eu mato mais um grupo de guarda aqui só. Para eles não voltar com muitas né. Suada da batalha, viu? Suada da batalha. Só os mais fortes sobreviveram Cara, não sei, porque tem bando de arqueiro Fudido de hobgoblin aqui Não sei se a gente pode chamar eles de forte Úteis, tá velho, forte Falar muito forte Só mais um pra garantir Aí Isso vai demorar pra caralho Já que o Slave não me deixa em paz nunca A minha caravana está lá em cima Claramente Essa facção quer me atacar porque Eu estou defendendo a muralha de Katai Faz todo sentido Asgagote, hora de marchar Não sei como você vai chegar lá Mas você vai chegar lá Eu vou deixar o Slave Suma 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 Tocuazta Elframus Thaumancia Nuncu Makazia Thaumancia Pode colocar aqui sobrevivencialista que é mais pontos de vida Thaumancia Zara Mas deixa esse equipamento do cara aí, não me incomoda em nada Ossos da Bocarra, Sopro de Fogo Receberam recompensas para conseguir fugir do Caldeirão dos Ogros? Nada mais justo Então conclui a um cowboy, né? Para estar ganhando essas coisas? É Ossos da Bocarra Jefferson, caminhões Dandur Ossos da Bocarra Ossos da Bрафa Ossos da Bocarra Ossos da Bocarra Ossos da Bocarra Os da Bocarra Ossos da Bocarra Hummm Tô tchê? Esse aqui conta como duas Tá certo isso? É porque é uma artilharia com um morteiro em cima e conta como duas? What? Então tá, né? 11 horas, Maggie Bom, pelo menos batendo esses full stack aqui abrir um intervalo de tempo pra Valken entrar aqui, velho Aham! 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 Dravájta-barátu! E aí! Tomlet! Jar-hun-kuz! Eu tenho um equipamento de vivencialista... Opa, balanço maior... Opa, balanço maior... A palanço maior... Então eu tenho o lugar, Elgram... Só para garantir que você não acalte a próxima turma... Supervisor para colocar aqui Supervisor para colocar aqui Supervisor para colocar aqui Aparentemente eles bateram no exército dos anões aqui então. Vou voltar de boaça. Aquele jogo foi os hobgoblins. Então melhor escolher a aria, já que tem um respeito da nomada, né? Pode ser. Estou bloqueando melhorias. Espera, eu vou ver se eu não vou aceitar fazer paz, porque sério, estou tentando voltar para a batalha final, mas está difícil. Estou nem perto de querer paz. Estou realmente muito triste. Estou realmente muito triste. Demora pelo menos uns 4 ou 5 turnos para chegar aqui com a Stragoth. Estou muito triste, velho. Estou da gente que slavs claramente. Post-out em volta de ferimentos no mesmo turno. Não dá nem para querer fazer alguma coisa, velho. Estou contra você, velho. Estou contra você. Estou até desbloqueando todas as melhorias da cavalaria. O que mais temos aí? O que Forjado no Inferno ganha? Pode ser restaurada pela habilidade de reforjar dos ferreiros demoníacos. Cura por segundo se tiver corpo a corpo. Interessante também. Barreira. Esse aqui já está. Ambissangue também é muito bom, a deslumensfera. Rapaz, tem umas... Eu queria pegar esse daqui e o ambissangue mesmo. Só que vai aumentar um bocado aqui. Acho que é porque eu não tenho a arma para usar nesse turno, mas por turno eu consigo, no prazo dá para fazer. Muito provavelmente. Vou só passando aqui então, em direção ao turno do Astragoth para ele conseguir andar, porque realmente só falta fazer a batalha final agora no reino do caos. Não quero ficar pegando K-Slave inteiro, que como eu vou ter que fazer Immortal Empires, provavelmente a gente vai ter que brigar com K-Slave de novo. Essa campanha aqui só está jogando para pegar a narrativa e ver como é que vai acabar, e ver se vale a pena ou não a história. Por enquanto, é interessante, mas eu acho que tem pouca cutscene, por tanto que a gente avança na campanha. Mas sei lá, posso estar enganado. Eu quero buffar sem taurins porque aqui tem 4 nesses exércitos, então vale a pena. Para uma roda ai meu querido, só ver se você não está fazendo a rota errada. Tá, 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 tá. Estamos chegando. Só dá para colocar 3? Aí eu fiquei triste. Acho que a B-Sang vai ser melhor, então se bem que nossas casas 2 são muito bons, né? É realmente difícil. Não sei se esse aqui vai me dar bônus de vestida já. Além de muito mais coisa, eu tenho dobrado. Nossa, cara, é tudo muito bom de verdade, eu não sei qual escolhi. Porque esses dois tem uma sinergia maravilhosa juntos. Vou ver se eu não posso tornei, deixa eu fazer mais um, tá. Nem sabia que tinha limite. Não, flanqueamento é maravilhoso ai, dobra o dano de vestida. Não tem nem porque tirar. Retaliação de vestida... Acho que a essência feitiço é uma boa, vai muito negócio aqui mesmo. Não, não, segura, segura, segura. É, eu estou pesquisando aqui, cara. Aqui, olha, limite absoluta de ativo na forjaria da Forja do Inferno. Essa aqui que eu estava indo. Passa, 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 que o tempo é curto. Tchau, tchau, tchau. Estão chegando de volta da sua terrinha, Asterglot. Depois de muito tempo. Realmente tem que pesquisar a parada aqui, só daqui 6 turnos. Nem vou esperar tanto assim porque não vale a pena. Mano, o bando do Kurgan, os caras estão vindo lá da muralha de Katai pra me atacar aqui embaixo. É surreal, mano. Esse é um dos motivos que faz eu odiar de Katai sem tanto mod. É porque esse bando de Kurgan, ele acha que você está defendendo a muralha. Ele quer te atacar. Não faz nem sentido isso. O cara atravessou o mapa inteiro e está vindo atrás da gente. Eu vou acabar matando alguns senhores que vocês nomearam na resolução automática e até eu fazer a batalha final. A gente não se preocupa aí, tá? Só vale a partir do momento que eu estava jogando tudo o turno certinho. Agora passa aqui a galera. E aí Master, boa noite. E aí Master, boa noite. E aí Master, boa noite. É muito divertido de jogar, não me entendo errado por eu estar rushando aqui, tá gente? É realmente muito divertido de jogar coisa. É que eu só realmente não gosto do mapa do Reino do Caos, só estou fazendo pela narrativa. Então quanto antes eu pudesse acabar essa parte da campanha, eu estava ferido. No Mortal Empires eu vou voltar a jogar sério. Tá, eu não vou chegar sem marcha em um turno ali, então no próximo eu entro na parada. O máximo de negócios que eu posso ter é 3. Enfrentaria, fica aí também com resistência a feitiços. Fogo de supressão é aquele que tira velocidade, né? Ataques mágicos... Por que não? Tudo que eu estou usando no meu exército, vou deixar com 3 para o bônus. Eu quero ver quem pega. Banda de Kurgan, vai se foder! Estou vendo vocês aí em cima aí, seus otários. A facção insuportável, meu deus do céu, cara. A facção insuportável, meu deus do céu. Porque sério, esse aqui não é um comportamento normal, não. Depósito de armas, de machados que partem crânios, abacamartes que rasgam carne. O superávit périco dos anões do caos tapando para distribuição. Livro de recruto mais 2, capacidade de recrutamento local mais 1 em todas as províncias. Vamo lá, né? Eu não sei se vai ter discurso, então eu vou tirar minha câmera aqui de cima. Só pra acaso aparecer alguma caixinha aqui em cima de diálogo, né? Depois eu subo de novo. Bora ver qual é. Ou não. É tanto exército assim que até travou o jogo, velho? Hum, essa aqui pode colocar... sei lá, pra você. A gente tem reforço, aparentemente. E os reforços pegam todas as melhorias que eu coloquei. Então, boa sorte. Vamo ver, né? Agora que a grande proxy tá completa, é hora de nos gratizar, começar a escavar em busca do nosso prêmio pela dedicação para a escuridão. Precisamos começar o processo de escavação e preparar a coleta do sangue de Rachute. Os anões fracos do oeste não ficarão no nosso caminho. Os anões fracos do seu prêmio são agora. Vão para o grande rio, os reliquos anteriores cedem seu poder ao diálogo. A espécie de forge, que brilhasse ao reino do caos do caos, o sangue do Búlgórdia, agora nas mãos dos maiores darwis. Mas existem aqueles que procuram interferir com o plano de sujeção. Os darwis procuram vencedor pelo pão de suas velas. E por honrar este lugar, eles provavelmente trazem dor em si mesmos Pasha Turek, venha a lutar! Sabe o que é pior? Eu uso o mod para não ganhar ponto por segundo, então eu não vou ter ponto por segundo, com certeza que não vai funcionar Hummm... Trenzinho... Esse é o Trenzinho Exatamente, acho que vou ter que reabrir o jogo sem esse mod A menos que ele não reconheça essa batalha, então vamos ver como ele vai comportar aí Ixi, não dá para colocar os caras aqui, do jeito que deveria dar Muito bom Trenzinho 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 Trenos Trenzinho Vocês dois 2... Sei lá... Ah não, ta contando, beleza. Eu não vou precisar reabrir não. Leva 1... Eu prefiro defender aqui que fica lá em baixo. Não, você não fez isso velho. Não, você não fez isso velho. Fogo amigo, filha de uma pê. Oh... Oh... Ah, isso é mesmo? Ah, isso? Até a última... Vá, como dá fazer isso? É... Ah! Ah! Ah... 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 Eu acho que esse jeito de fazer uma batalha final é tão preguiçoso Sério, vocês lembram da batalha do Taurox? Só tinha que passar moendo todo mundo de porrada, era sensacional Esse aqui é ok, batalha survival, grandes merda Não, calma lá, a batalha final não vai ditar o preço da DLC, né? Você viu uma campanha de 100 turnos aqui com uma caralha de mecânica nova e você vai jogar o preço da DLC pela batalha final, isso é que é que é que é que é que é E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Acho que estou tomando mais fogo amiga do que tudo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa só os projetos aqui na frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Primeira leva praticamente já foi Conteja meus... ...morteiros que estão caçando eles Mas é cara, essa batalha final foi um pro-show muito grande Tava esperando bem mais Mas enfim né A gente aceita o que a gente ganhou O que falta? Sério? Eu vou ter que ir lá pegar isso? É isso aí Não tem nada de medo. Não tem nada de medo. A barriga entre os mundos está submetido. Mas os profetas do sorcerer lutam para contá-la o torrento de maquia de caos. Imaginem-se. Nossos poderes homólicos estão seizando pelo mundo. Trabalhando-se horrores do outro lado. A thirst for slaughter. O Czar dawi tem que garantir que apenas a sua chuta prevalece. Pelo menos corre uma leva demonia que não vai ter ninguém tentando passar por voando em cima de mim. Um bombardeano. Sapinhos de Nurgle. Estou preocupado com isso aqui. Horror Rosa de Tzint. A parte mais legal. Doros de Nurgle. O que é isso? 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 Segura a bronca. Os centaurinos vão lá e limpar o sombroso. Esse plano vai funcionar na deveras. Não. Como estamos? Relativamente bem, eu diria. Também está de boa, tem duas fantareias que voaçam. Lá vem o Thorgrim. Belegar, Thor e Thorgrim. O amor de nossos ancestros. Nós paramos esta abominação que fura-se dentro da roca. Uma máquina armada por revanções de nossos deuses. A tal desecrata precisa ser respondida em tempo. Eu vou tirar todas as peças da Damas Cron para abordar essas mais desejadas. Royal Dwarves, a classe do Karazhan Cor se unem. Pela noite, espalhe seus acentos. Cuidem os cabelos de todos os daoizars que vocês viram. Faltem suas peças. Faltem-os! Faltem-os todos! Ok, Thorgrim. Seria obrigada a perder esse discurso dele, que foi muito mais foda que o meu discurso. Desculpa, gente. O discurso do Thorgrim foi mil vezes melhor que o meu. Eu vou ter que perder para ele agora. Eu vou ter três peças, mano. Eu vou ter um aponte a extension do Thorgrim. Eu vou ter uma pausa no nosso som. Ótimo, eu vou ter um aponte. Eu vou ter um aponte a lançar da Twitch. Eu vou ter um aponte a lançar voltagem. Eu vou ter um aponte a lançar voltagem. Sim, Pelégar é de cara com 8 picos, respeita. Vou deixar umas torres level 4 aqui, só pra atacar eles pra testemunha pra cá. Eles vão ter um tempinho pra chegar ainda. Já tem um girocopter aqui, cheio no saco, né? Ainda bem que tem pouca torre pra acertar ele aqui, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô só o que? Bazuca! Bazuca! Caralho, tem uma bazuca! 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 Ficou! Bazuca! É, não duvido que eles devem ter não, é? Bazuca! 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 Ficou ela. Bazuca! E aí Rapaz, muito projédio aqui Consigu�� promovor Brasileiro Após o atual Então Pelo deslizador Proteger os parentes Espequeci資本 Na sua avó Esqueci Préstimo Após o atual Último Gente Ao que parece, sim, todos estão Vieram aqui na intenção de limpar tudo, né? Correr que não vai correr É de boa que todos os proíderes estão desprotegidos aqui E aí A CIDADE NO BRASIL E aí Pô, armadura dos anões de fundo. Aí, aí é para me quebrar, aí eu estou em conflito aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí? Mentira. Tchau. 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 Tchau.